Salve galera, beleza? Exatamente aqui nessa praia onde eu tô tem um bicho único chamado Otter Nobunaga E pra fazer ele spawnar, galera, caso vocês tenham tendo dificuldade, é o seguinte Desativa todo o seu equipamento Tira, tira 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 Tira, tira, tira Tira, tira Tira Sai daqui E depois volta Que ele tá aqui E a gente pode matar ele com a nossa Sky Armor Adeus Morreu Ae Derrote Otter Nobunaga Simples, galera Falou